51, a gente fala sobre o armamento agora, porque Três Lagoas contabilizou em 2023 o menor número de registros de armas de fogo para defesa pessoal desde 2014. Algumas medidas políticas podem ter contribuído para esta redução. A reportagem é do Sidney Cardoso. Com a mudança na pauta armamentista na virada do governo de Jair Bolsonaro, para a terceira gestão do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o número de registros de armas de fogo em Três Lagoas entrou em queda. Os dados são da Polícia Federal. De acordo com dados do Sistema Nacional de Armas, o registro de armas de fogo no Brasil em 2023 caiu 82% em relação ao ano anterior. No ano passado, foram cadastradas 20.822 novas armas para defesa pessoal, número bem inferior às 111.044 contabilizadas em 2022. Esse é o menor número de registros de armas de fogo em Três Lagoas desde 2014. Nesse período, somente 2014 e 2019 também apresentaram baixa. A volta de políticas restritivas é uma das principais explicações para esse movimento, segundo o promotor de justiça, Luciano Lara. A redução é nacional, houve uma redução em torno de 80% do número de registros de armas de fogo em todo o Brasil, porque esse ano o primeiro ato do novo governo foi editar um decreto, 11.366, que suspendeu as atividades. Criou um grupo de trabalho para discutir a nova regulamentação da lei de armas como medida de campanha. Já na campanha já foi dito que haveria um ataque à legislação de armas do governo anterior e essa questão se pessoalizou e politizou-se. Tanto que no primeiro ato do novo governo foi a revogação de parte dos decretos anteriores. Essa revogação levou a uma suspensão no primeiro semestre de grande parte das atividades relativas à arma de fogo e munição no Brasil. Vendas de acessórios, vendas de insumos, restrição nos equipamentos que poderiam ser vendidos e diminuição no número de equipamentos que poderiam ser vendidos. Além disso, restrição de venda de armas de uso restrito, o que estava sob discussão de uma decisão de... suspensa por uma decisão de uma DI do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, três ADIs estavam sendo julgadas, 619, 6139 e 6466. De acordo com dados da Polícia Federal, ano passado, em Três Lagoas, foram registrados 25 armas de fogo para defesa pessoal. Número bem inferior às 110 armas contabilizadas em 2022, representando uma redução de 34%. Fatores econômicos, políticos e sociais podem contribuir para essa redução no registro de armas. Mas esse ainda é um assunto que divide a opinião dos brasileiros. Para o motorista José Martins, mesmo que a sociedade não esteja preparada, as pessoas vão passar a respeitar mais o espaço uma da outra quando ambas estiverem armadas. Acredito que mesmo que a sociedade não esteja, mas os bandidos estão armados aí na rua, né? E é onde, se todo mundo estiver de igual para igual, não vai ter rivalidade, né? Todo mundo vai respeitar o espaço do outro. Mas acredito, assim, claro que tem que ser pessoas preparadas para isso, né? Não na mão de qualquer um, né? É como diz, uma habilitação. Não é qualquer um que pode ter uma habilitação, né? Tem que se estudar para ter, né? Porque se for dado para qualquer um, aí fica feio o negócio. O estudante Guilherme Rodrigues acredita que alguns crimes podem ser cometidos com arma de fogo e alegados como legítima defesa, o que faz ele ser contra a posse e porte de arma no Brasil. A pessoa mata a pessoa e fala que foi... Briga com uma pessoa, fala que foi legítima defesa por causa de uma briga. Em Três Lagoas, as pistolas lideram a lista de armas registradas por civis na Polícia Federal, com 19 cadastros feitos em 2023. Em seguida, aparece revólver com três registros, carabina com um, espingarda com um e rifle com um. A idade das pessoas que registraram armas de fogo varia entre 28 a 70 anos. A distribuição por sexo aponta 92% para o público masculino e 8% feminino que registraram armas. Em julho do ano passado, um decreto do presidente Lula reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para a aquisição. Tudo isso aí levou a um cenário disto, tá, desse tema. A gente vinha no governo anterior e nós vivemos no governo anterior algo que está sendo estudado no mundo inteiro, tá. Uma legislação de armas que foi alterada para permitir maior acesso da população a equipamentos, isso ocorrendo de 2019 a 2022, acompanhado com uma redução drástica no número de crimes violentos que estavam sendo praticados. Isso aí, se não mostra que mais armas legais na mão da população representam uma diminuição de crimes, mostra efetivamente que o contrário, mais armas legais não representam mais crimes, tá. Então há estudiosos, inclusive, dos Estados Unidos que estão pesquisando esses números e avaliando essa situação e esse cenário vivido no Brasil, porque mostrou uma situação completamente dissociada do discurso desarmamentista, que sempre é pautado em mais armas, mais crimes. Nós vivemos quatro anos de mais armas e menos crimes. Já com o argumento de que a população está mais segura quando armada, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu em seus dois primeiros anos de governo uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros.